e sob a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão às 19 horas e 29 minutos. Convido o vereador líder comunitário da União Comunitária de Barbacena, Milton Romã, para fazer a leitura de um versículo bíblico. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os doze, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a voz vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas a questão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu louvado. Senhor secretário, por gentileza, fazer a leitura de atas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite, pessoal que nos assiste pela TV BQ. Ata de audiência pública, 24 de 4 de 2017. Primeiro período, primeiro ano da legislatura, reforma da Previdência. Aos 24 do dia, dos dias, do mês de maio, do mês de abril, do ano de 2017, às 17h35, sob a presidência do vereador Edson Rezende, no auditório do Sindicato Rural de Barbacena, foi realizada a presente audiência pública. Inicialmente, o senhor presidente explicou que a presente audiência se dava em razão de um requerimento feito pelo vereador Carlos Du. Com a palavra, o vereador Edson Rezende disse que a audiência faz parte de uma série de debates que vem sendo feita em todo o Brasil, relacionada à reforma da Previdência, que é uma proposta a uma emenda constitucional que mexe e altera a vida de muita gente. Mas só os que estão hoje para aposentar ou que estão aposentados, mas as futuras gerações, falou ainda que demos uma olhada para os países que estão fazendo suas reformas ou já fizeram, vê-se que o processo de discussão é muito mais amplo do que o que está focado no Congresso. Em sua avaliação, em toda sua parede, vale evitar a discussão e o questionamento do processo. Ressaltou que a França, em 2010, fez uma alteração da lei e alguns pontos que estão fundamentais no Brasil, eles tocam lá. A idade mínima, que era de 60 anos, passou para 62 anos. Já o tempo de contribuição vai aumentar a partir do ano de 2020. E quando chegar em 2035, é que vai perfazer o total de 43 anos. Ou seja, em um país que já está resolvido o seu problema social, e o Brasil tem um problema social imenso, fruto de injustiças sociais, disse que a situação é grave e que as pessoas têm que ficar preocupadas mesmo. Comentou que se eles não conseguem provar em um ano, vai haver um déficit e um prejuízo muito grande para a população. Hoje, o trabalhador rural tem que contribuir e provar suas atividades durante estes 15 anos. Mas, qual a população afeta? Os mais pobres são os mais impactados. Por quê? Terá que tirar dinheiro do bolso para poder contribuir, para ter lá na frente um salário mínimo de aposentadoria. destacou que, para a mulher, é mais impactante ainda. Por quê? Vai ter que contribuir de 30 para 40, e o homem aumentar mais 5. Ei, esta questão de ter que contribuir 25 anos, muitos trabalhadores urbanos não têm capacidade de contribuir este tempo todo. Muito do dinheiro da Previdência, que deveria recolher, vai para dentro de casa, para poder se alimentar e para ajudar os próprios filhos. Em relação à pensão por mortes, falou que não vai poder ser mais acumulada com a aposentadoria. disse que o que estão propondo é muito o que o governo apresente os prejuízos. Em sua avaliação, o que seria melhor não seria a reforma previdenciária, mas sim a tributária, porque o que impacta mais são os impostos que estamos pagando, e não os benefícios previdenciários. Um dos pontos da greve geral será a PEC. Para ele, é preciso continuar batendo no governo. Todos os cálculos da Previdência é calculado em cima da pesquisa do IBGE. De acordo com ele, as duas planilhas do IBGE têm uma distância muito grande, e isso está causando dúvidas em todos os economistas, que estão vendo quais são os motivos para a reforma da Previdência. A única coisa que não dá para esperar, para ver o que acontecerá, e é preciso multiplicar essas informações em todos os lugares, invocou a todos para se organizar e para defender os interesses do povo. Em continuidade, a audiência, a fala foi repassada para o vereador José Nilton, que destacou que quando se fala em Previdência Social, Direito Social, previsto no artigo 6º da Constituição, é regulamentado, irregulamentado no artigo 170, quando se fala da Previdência Social, fala-se de uma espécie e uma série da Seguridade Social, que em relação aos benefícios previdenciários, é preciso tomar cuidado. E um dos benefícios que todos estão tratando é da aposentadoria. Hoje não se discute direito. Sim, ponha opinião pessoal, quando se fala em direito previdenciário. Tem que ver o motante como um todo. Quando o Sindicato dos Trabalhadores Rural fez um evento em Carandai, que o vereador esteve presente, naquela oportunidade entreguei um manifesto escrito, ato por meio do convite do vereador. Segundo o vereador, com o pedido de conseguir aprovação da diminuição da idade do trabalhador rural, de 60 para 55 anos para o homem e de 55 para 50 para a mulher. Este projeto tramita na Câmara dos Deputados. Já passou pela Comissão de Finanças da Câmara e foi aprovado. E só falta ser submetido ao plenário. Foi ainda garantido, nos 15 anos, foi ainda garantido 15 anos de contribuição e não os 25, como estava na proposta inicial. Para que ele tenha, para que, quando se falar em direitos, é preciso conhecer quando se falou na reforma da Previdência. Era proibido divulgar. Quando se fala em 49 anos para se aposentar, é no teto. Que a aposentadoria do salário mínimo vai continuar no limite da idade, que é 62 anos e 35 anos de contribuição. Buscar o que o Datena, a Ana Maria Braga falam, buscar em conhecer, sem conhecer, é irresponsabilidade. Disse também que a função de parlamentar, seja na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados Federal ou no Senado, é justamente trabalhar pautado pela legalidade. Comentou que já enviou o manifesto para vários deputados federais e vai continuar enviando para não aprovar a PEC. é dura a vida do trabalhador rural, do pequeno produtor rural, pontuou, exporta pouca coisa, de que o segurado especial vai passar a recolher, além da alíquota de 2% do Fundo Rural. Vai passar a recolher também para a Previdência Social. Todos estão juntos, porque sabe o quanto é difícil produzir no campo. Para as considerações finais, o vereador Carlos Du, autor do requerimento, falou que observa na base onde ele caminha que as pessoas ainda não temem sobre este tema e, quando chamamos para o debate, acham que é mobilização política. Estamos discutindo aqui sobre a reforma da Previdência. Quando abrir este tipo de tema, é importante ficar atento ao tema para não dar característica política partidária à discussão. Diz-se que é do mesmo partido do presidente Temer, mas que coloca-se contra a reforma. O que o motivou a ingressar na vida pública foi a esperança de que as coisas possam mudar de dentro para fora. Outro assunto muito importante do que qualquer instituição partidária, pois é um tema que atinge a população, que é o produto final do trabalho do parlamentar. Tem representação de vários partidos e estão para somar com a população. Retomando a palavra que enfatizou que a Previdência não tem todo este prejuízo que estão falando e o que existe é um superávit e o dinheiro de toda contribuição é utilizado para outras áreas. A pessoa contribui mais durante sua vida do que usufrui. Quando se aposenta, o trabalhador rural não tem um efetivo recolhimento. Fundamental bater em cima dos congressistas, pois o Brasil não precisa da PEC. O que precisa é uma reforma tributária. O que o governo Temer tem dito é que viver de lucro com a reforma da Previdência é alimentar as crianças. É uma falácia esta reforma da Previdência. É colocar a população menos desfavorecida até morrer, sem se aposentar. Nas considerações finais, deputado Cristiano da Silveira comentou que a reforma da Previdência vem sendo desdobrada diante de uma agenda montada. Em relação ao judiciário, neste país, eles construíram uma situação que os tornaram blindados. O deputado Cristiano, se fizer teto, o deputado tem mesmo mordomias, salário alto e verbas indenizatórias. mas se você parar para ver o judiciário, você vai cair para trás. Para se ter uma ideia, inventarão algo no tribunal para chamar de auxílio livro. E sabe quanto se paga para este auxílio livro? 13 mil reais. É muita leitura. O que mata neste país é você saber com o que estão falando. disse que nunca viu uma justiça que fala fora dos autos do processo. É outro debate que precisamos fazer, que é sobre o judiciário no nosso país. Voltou a dizer que a reforma em sua essência beneficia o povo brasileiro. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente também agradeceu a todos pela realização da presente audiência, colocou a Câmara Municipal à disposição para tudo o que se fizer necessário e declarou encerrada a audiência às 25. Eu, Márcio Kleber da Silva Costa, redator de atas em exercício, lavrei a presente ata que lida e aprovada, será aprovada pelo senhor presidente, vereador Adair Ferreira, secretário, vereador Newton César de Almeida. Em discussão a ata da audiência pública do dia 24 de abril de 2017, primeiro ano da legislatura, primeiro período, primeiro ano da legislatura sobre a questão da reforma da Previdência. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a aprovação da ata de audiência pública sobre a reforma da Previdência queiram permanecer assentados. Aprovada por unanimidade. Senhor secretário, próxima ata. Ata 025 barra 2017, vigésima sessão ordinária, 25 de 4 de 2017, primeiro período, primeiro ano da legislatura. Presidente, vereador, Odair José Ferreira, secretário, vereador, Newton César de Almeida. Vereadores presentes, conforme registro em livro próprio, leitura e discussão da ata. Ata 008 barra 2017, aprovada por unanimidade. Leitura da correspondência e comunicações. Não houve apresentação de proposições. Senhor presidente, convido para acompanhar os trabalhos, atendendo ao requerimento de autoria do vereador José Jorge Emílio, vereador Edson Rezende e da vereadora Joana Bias Fortes, o senhor Rodilon Grossi, engenheiro analista de trânsito, o senhor Marcelo Almeida, gerente de trânsito operacional da SUTRAN e o senhor subsecretário de trânsito, Ailton Ramos Vidal. Do vereador José Jorge Emílio, indicação número 501 barra 201 barra 77. Solicita patrulhamento para a rua dos girassóis. Indicação número 502 barra 2017. Solicita verificar a possibilidade do retorno do ponto do mototáxi na rua Lima Duarte. Indicação número 503 barra 2017. Solicita pintura de faixas de pedestre na rua Sena Madureira. Indicação número 498 barra 2017. Solicita asfaltamento ou calçamento para a rua Jairo de Fátima Presotti, bairro Elcisa. indicação do vereador Amarilho de Andrade. Indicação número 491 barra 2017. Solicita recuperação da ponte do bairro Romã, proximidades da residência do senhor Munir. Indicação número 492 barra 2017. Solicita ao senhor prefeito para que encaminhe mensagem acompanhada do projeto de lei denominando como Jacob Salvador a rua 3 no loteamento Cidade Verde, bairro João Paulo. Indicação do vereador Everton José Duarte Horta Júnior. Indicação número 465 barra 2017. Solicita construção de um passeio em frente à unidade básica de saúde do bairro Nova Suíça. Indicação número 464 barra 2017. Solicita a cobertura de uma extensa rachadura na rua Astolfo Dutra, bairro Nova Cidade. Do vereador Milton Romã. Indicação número 481 barra 2017. Solicita ao senhor prefeito para encaminhe mensagem acompanhada de projeto de lei número denominado denominação com o nome de Iris Rezende de Almeida para a rua sem nome localizada em frente ao número 448 na rua Tancredo Esteves. Indicação número 478 barra 2017. Solicita que seja acrescentado um horário na linha de ônibus que até até a comunidade que atende a comunidade dos Torres e Palmital durante a semana às 22h30 saindo de Barbacena. Indicação número 480 barra 2017. Solicita modificação da rede de distribuição de energia removendo um poste em uma distância de 3 metros na rua Paraopeba Caissaras da vereadora Joana Biasfortes. Indicação número 496 barra 2017. Solicita calçamento da rua José de Melo João Paulo. Indicação número 495 barra 2017. Solicita instalação de iluminação pública e 3 postes já existentes na rua Soldado Newton Firmino dos Santos Santa Cecília. Indicação número 494 barra 2017. Solicita extensão de rede elétrica na rua Maria da Glória Oliveira Santo Antônio. Indicação número 493 barra 2017. Solicita pavimentação asfáltica da rua Geraldo dos Santos 9 de março da vereadora Vânia Maria de Castro. Indicação número 087 barra 2017. Solicita recuperação asfáltica e tampa buracos da recuperação do bueiro na rua Lima Duarte, Nova Cidade. Indicação número 095 barra 2017. Solicita recuperação do bueiro da rua Rita Lucinda da Fonseca bairro Floresta. Indicação número 096 barra 2017. Solicita recuperação asfáltica e capina e limpeza da rua São Paulo da Cruz e Panema. Indicação número 0100 barra 2017. Solicita recuperação asfáltica e a recuperação do bueiro na Avenida Ressaquinha São Pedro. Indicação número 104 barra 2017. Solicita recuperação asfáltica na rua Antônio Galdino de Paula Campos bairro Jardim. Indicação número 105 barra 2017. Solicita recuperação asfáltica da rua Antônio Tafuri de Melo São Pedro. Indicação número 106 barra 2017. Solicita capina e recuperação da rua Aristides Garcia de Paiva Grocotó. Indicação número 107 barra 2017. Solicita recuperação asfáltica da rua Bocaiuva São José. Segunda parte ordem do dia horário 2029 discussão e votação com a palavra o vereador Carlos Du primeiramente agradeço o senhor Ayrto por atender as demandas que temos encaminhado dentro das possibilidades. A primeira pergunta que faço é referente aos semáforos que estão funcionando à noite a partir das 11 horas. Pois os moradores estão preocupados em parar com o carro nestes locais existe um planejamento para sanar este problema? O senhor Ayrto respondeu sim existe pretendemos colocar a partir da semana que vem a maioria dos semáforos que colocam em risco os motoristas liberando a partir da meia-noite inclusive o semáforo da APEC quero lembrar a todos que o limite de velocidade continua valendo. O vereador Carlos Du fez outra pergunta é em relação à fiscalização fomos informados por algumas pessoas que reclamou em relação ao apoio da fiscalização hoje o trânsito é municipalizado sobretudo na parte da noite que entra em contato com a polícia obviamente ela não está mais responsável por isso entra em contato com a guarda que passa que a responsabilidade é da SUTRAN esta com muita dificuldade de conseguir um apoio à noite na fiscalização do trânsito isto já é de conhecimento de vocês tem alguma coisa sendo realizada para resolver este problema o senhor Ailton respondeu a SUTRAN funciona até as 22 horas temos uma central que trabalha até as 22 horas estamos trabalhando para resolver esta situação acredito que até o final da semana que vem algo será encaminhado terceira parte encerramento oradores inscritos não houve e nada mais havendo a tratar o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão às 21 e 24 eu Márcio Klebe da Silva da Costa redator de atas em exercício lavrei a presente ata que lida e aprovada será assinada pelo senhor presidente pelo senhor secretário presidente vereador Rodair José Ferreira secretário vereador Newton César de Almeida em discussão a ata número 25 barra 2017 vou encerrar a discussão encerrada a discussão em votação os vereadores que estiverem de acordo com a aprovação da ata queiram permanecer assentados vereador Romã sentado aprovada por unanimidade senhor secretário correspondência do dia 9 do 5 de 2017 balancete da despesa de abril de 2017 da câmara municipal de Barbacena cópia para todos os vereadores conselho municipal de saúde convido os vereadores prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2017 no dia 31 do 5 às 17h30 no plenário da câmara municipal de Barbacena comunicado número 002 barra 2017 gabinete do vereador Tiago Martins comunicando ausência na reunião ordinária de hoje participando do evento roda de conversa promovido pela superintendência de povos e comunidades tradicionais da subsecretaria de direitos humanos do estado de minas gerais vereador Carlos do justificando ausência na reunião de hoje participando do evento do evento roda de conversa promovido pela superintendência de povos e comunidades tradicionais da superintendência de direitos humanos do estado de minas gerais comunidade do quilombola senhor secretário passamos a apresentação de proposições de acordo com inscrição em livro próprio apresentação de proposições vereador José Jorge Emílio senhor presidente senhores vereadores e luzes visitantes público que nos assistem através do BQTV Ludinha doutor Bonfim e outros mais senhor presidente estou apresentando aqui uma indicação de 577 solicitando do diretor do DEMASP que o mesmo proceda com urgência a ambulância já tem ambulância no DEMASP tem que equipar essa ambulância doutora Marília é uma ambulância é uma UTI que não tem o município só apenas a aeronáutica e muitas das vezes tem que ficar apelando aí o Almito Sindicato mesmo ajudou nessa parte aqui quando precisou para um paciente então o DEMASP tem ambulância para que o diretor faça coloca todo equipamento nessa ambulância se fosse falta de dinheiro mas não é tem dinheiro na saúde estou solicitando aqui também na indicação 576 uma limpeza geral lá no trevo na entrada da cidade Barbacena parece que o chefe da limpeza urbana eu não sei se ele é de Barbacena ou se não conhece a cidade não anda por aquelas bandas lá está em estado de calamidade pública é entrada da cidade é um local onde pode-se plantar umas rosas é um local um espaço grande mas está tomado pelos entulhos e o lixo e muitos assaltos ali está tendo ali então estão solicitando aqui para que o prefeito encaminhe ao chefe da limpeza urbana essa capina e limpeza lá no trevo da cidade e em várias ruas da nossa cidade estão todas elas sujas tomadas pelo mato e o requerimento 571 pedindo uma moção de congratulação para com a diretoria da empresa Cailu consultoria ambiental pelos relevantes serviços prestados a parte do meio ambiente a indicação de número 578 solicitando melhorias na rua Heitor Pereira de Carvalho no bairro 9 de Março rua é calçamento e tem que refazer aquele calçamento e eu estou apresentando apresentei também um ofício ao senhor prefeito sugerindo a ele a volta da gratificação pela função da função gratificada ele cortou dos funcionários principalmente aqueles que trabalham para que ele estude as possibilidades de retornar com essa gratificação para aqueles servidores que trabalham porque o funcionário bem remunerado ele tem uma ele produz bem se ele não for bem remunerado ele fica meio desanimado a exemplo aqui nós temos essa cristão que eu vejo ele 24 horas para baixo para cima com os livros lá entregando parando um lado do outro se ele parar de fazer aquele serviço ou se tirar a férias prêmio vai parar aquele serviço e vários outros funcionários da prefeitura que trabalham e necessitam dessa função gratificada para que aquela engrenagem lá na prefeitura não pare então eu fiz um requerimento ao prefeito para que ele estude essas possibilidades é sabido que ele tem que pagar os atrasados do funcionário mas não é justo tirar do funcionário que trabalha para pagar folha atrasada ele tem que pagar mas não tirando do ganho do servidor aquele que trabalha então essa solicitação faça o senhor prefeito para que ele estude essas possibilidades e que já de imediato ele aplique essa função gratificada e ajuda esses servidores nós temos secretário na prefeitura que gosta muito de juntar dinheiro mas não valoriza o funcionário exemplo é nosso orçamento aqui da casa nós já vimos um erro aí então já estou alertando aqui poderá ser uma improbidade administrativa então é esse secretário que gosta de juntar dinheiro mas pode juntar o dinheiro mas paga o funcionário paga o funcionário bem apresentação de proposições vereador Amarilho Andrade PSC Boa noite senhor presidente ilustres membros da mesa vereadores vereadoras público presente barbacenenses que nos acompanham de suas casas por intermédio da BQTV senhor presidente nós apenas estamos trazendo hoje um requerimento de número 053 solicitando uma moção para o colega nosso o advogado doutor Armando Cruz de Almeida pelos relevantes serviços prestados a barbacenar senhor presidente pela ordem por gentileza serei breve mas queria que vossa excelência me concedesse para trazer algumas informações relevantes pela ordem concedida a vossa excelência obrigado presidente senhores vereadores nós vimos aqui a preocupação da ilustre vereadora Joana do vereador Zé Jorge e é uma preocupação da casa não temos dúvida alguma quanto ao problema dos migrantes os moradores de rua e hoje nós temos então senhor presidente um relatório completo que o doutor Orleanos nos encaminhou nós fomos lá conversar com ele conversamos com a Tânia Capicote e eles fizeram um belíssimo relatório mostrando minha apresada Joana e meu caro Zé Jorge a situação real desses moradores de rua seria muito interessante e eu requeriria a vossa excelência senhor presidente que permitisse que a nossa secretária pare por sinal das mais competentes que tem tanto nos ajudado não é presidente que encaminhasse uma cópia para cada um dos senhores vereadores para que possa examinar com o tempo e verem que de fato a secretaria que compete cuidar desta situação não está omissa está tentando fazer alguma coisa com as dificuldades que são rotineiras e que os senhores e as senhoras vereadoras vão se interar aqui agora também senhor presidente eu quero aproveitar o momento para cumprimentar a vossa excelência fiquei muito feliz quando vi pelas redes sociais e a imprensa divulgava que vossa excelência estava sendo homenageado com a comenda Álvaro Jabur que o conselho permanente da medalha havia incluído vossa excelência essa homenagem não é só para vossa excelência é para todos nós e nós sabemos como o senhor tão bem nos representa e isso me fez lembrar presidente aquela noite linda quando nós reinaugurávamos essa casa e nós tivemos o privilégio de prestar a homenagem maior desta casa que é a medalha do mérito legislativo e aí senhores vereadores meu caro Flávio Maluf nós já vimos no ilustre presidente essa liderança emergente um homem trabalhador que além na época de ter sido um dos grandes vereadores no pouco tempo que aqui esteve conosco prestavam um grande serviço a Barbacena no seu programa radiofônico e aquela homenagem senhor presidente nós lembrávamos ontem evidentemente que muitas outras virão porque vossa excelência está se destacando no comando desta casa e por onde passamos as pessoas com quem falamos e as visitas que fazemos e essa é a nossa vida o nosso dia a dia só ouvimos elogios ao trabalho dos senhores vereadores das vereadoras em especial ao trabalho da mesa e o trabalho de vossa excelência que é o líder da casa é o gestor da casa então senhor presidente cumprimento a vossa excelência e eu faço minha apresada vânia duplamente vossa excelência juntamente com a Helen teve a iniciativa linda belíssima de convidar os vereadores para falar um pouco sobre o dia das mães então presidente o senhor está inovando o senhor está tocando profundamente em todos nós e nos barbacenenses então evidente que eu que perdi minha mãe há 40 anos atrás quero felicita-lo por isto e dizer que a atitude de vossa excelência engrandece essa casa e nos permite relembrar aquela que tanto devemos e cumprimentar a Helen pelo profissionalismo pelo dinamismo pela simpatia ela com a equipe dela que estão desenvolvendo este belíssimo trabalho então presidente parabéns e que Deus lhe dê muita saúde e que o senhor continue esse homem simples defendendo os vereadores brigando por esta casa que não é nossa que é do povo de Barbacena mas que nós temos o dever de zelar enquanto aqui estivermos senhor presidente e senhores vereadores muito obrigado só tenho a agradecer ao doutor Amarilho nosso decano da Câmara Municipal em nome de toda a mesa diretora aqui da nossa Câmara Municipal de Barbacena apresentação de proposições vereador Edson Rezende PT senhor presidente senhores vereadores ilustres visitantes público da BQTV que nos assiste senhor presidente trago aqui em continuidade a minha fala quinta-feira passada sobre a questão do maio amarelo uma situação que realmente nesse final de semana nos colocou em alerta e nos tocou profundamente que foi o acidente acontecido na Avenida Governador Valadares no domingo à tarde Bias Fortes Governador Bias Fortes e que teve como resultado duas vítimas fatais que foram o Marcos e o Mauro a quem coloca a minha solidariedade e com certeza a solidariedade de toda essa casa com relação a essas famílias que perderam essas duas pessoas nós estamos vivendo gente em Barbacena e não somente em Barbacena no mundo mas aqui tem uma peculiaridade nós temos veículos de mais né Flávio Maluf quantos você falou do dia 59 mil veículos 64 mil veículos deste cerca de 29 mil motocicletas mais ou menos numa cidade montanhosa e numa cidade que cresceu muito nos últimos anos de modo que nós temos muito carro na rua e muita gente na rua isso é uma situação que nós precisamos nos ater com cuidado porque vejam só Folha de Barbacena fala aqui tragédia né governador Bias Fortes mata duas pessoas Barbacena online também da mesma forma vertentes da Gerais noticia acidente deixa duas vítimas fatais na governador Bias Fortes em Barbacena Barbacena mais cita dois mortos em acidente na avenida governador Bias Fortes e Barbacena online também a sua manchete motociclista atropela pedestre e os dois morrem então senhor presidente eu já vinha muito preocupado há muitos anos e vinha discutindo isso em todos os lugares todos os fóruns que eu tinha oportunidade que o Brasil promove uma verdadeira carnificina na questão do acidente de trânsito e nós não estamos nos mobilizando por isso são vidas perdidas que poderiam ter sido evitadas e o maior fator os dois fatores mais importantes são a alta velocidade e álcool é a imprudência a questão da conscientização doutor Edson pela ordem pela ordem para terminar então é um assunto que eu acho muito importante então e aí nós precisamos tomar uma atitude eu vejo o seguinte três problemas principais nessa questão do acidente de trânsito primeiro é a questão pessoal da conscientização da educação na questão da educação no trânsito a educação do pedestre não somente do motociclista ou do motorista mas também do pedestre nos Estados Unidos tem uma lei o seguinte tem multa também para o pedestre se ele atravessar fora da faixa por quê? porque sabe que o pedestre pode ser o motivo do acidente como também o motorista o segundo ponto é a questão das vias públicas e da sinalização esse é o segundo ponto importantíssimo na questão do acidente de trânsito se alguém desvia de um buraco bate no carro bate numa pessoa a falta de sinalização por exemplo se nós não temos faixas e isso o Babacena está devendo que realmente as faixas estão apagadas e outros lugares precisam ser colocadas também o motorista não identifica se você tiver de roupa escura à noite o risco é muito maior e o terceiro ponto é a questão da fiscalização então é um processo complexo que envolve o setor da educação envolve o setor da saúde semana passada eu disse custa 58 bilhões de reais para o país todos os anos as vítimas de acidente vocês imaginam o que significa isso no sistema único de saúde nas empresas e mesmo na medicina particular o que significa isso para o país é sangria que é isso então existe um projeto chamado vida no trânsito do ministério da saúde que coloca algumas questões importantes para nós primeiro é preciso qualificar as informações a Newton aonde são os pontos que mais acontecem acidentes qual é o fator de acidente mais importante nós sabemos que as motocicletas são no Brasil inteiro no mundo inteiro um maior fator de acidente automobilístico existe recurso do ministério da saúde que repassa para o estado o estado para os municípios para essa questão da prevenção do acidente é preciso identificar então os fatores de risco e os grupos de vítimas e aí nós temos que trabalhar com políticas integradas esse ano a CONTRAN lançou um programa chamado minha escolha faz a diferença no meu futuro na minha vida então é por isso que eu estou trazendo aqui para os senhores um pedido uma solicitação um requerimento de uma audiência pública para nós discutirmos essa questão para discutir o trânsito em Babacena e buscar uma saída com relação à questão da prevenção que envolve não somente o poder público mas muito a sociedade civil senhor presidente muito obrigado era isso que eu queria colocar para os senhores apresentação de proposições senhor secretário por gentileza próxima vereador ou vereadora apresentação de proposições vereadora Vânia Castro PMDB vereadora Vânia Castro deferida a solicitação de vossa excelência que a vossa excelência gosta de fazer a apresentação assentada aí muito obrigada presidente boa noite a todos essas indicações são para capina e limpeza indicação 150 rua Antônio Teixeira boa morte indicação 148 rua Ana Mangual de São Pedro indicação 141 rua professor Oswaldo Navarro bairro do campo indicação 080 engenheiro Lucir Turquete Diniz 2 indicação 94 rua 8 de março bairro 9 de março indicação 097 Ubirajara Furtado de Jesus Jardim das Alterosas indicação 089 rua Luiz Garcia Moraes 9 de março essas são para recuperação asfáltica número 151 rua Faustino Bertoluz bairro romã 149 Cônigo Mário Quintão boa morte 147 Amilcar Savassi bairro do campo 146 Travessa José Vieira da Rocha São Francisco 145 Visconde de Araguaia São José 143 7 de setembro Centro 142 Sargento Tomé dos Santos São Pedro 140 Paulino de Melo São José 139 rua Olinto Magalhães Centro 138 rua Olinda de Moura Cruz Vale das Rosas 137 rua Nossa Senhora dos Remédios bairro São Pedro rua Monte Alverne bairro São José rua Martinho Campos São José rua Maria José Miranda São Pedro José Fonseca Grogotó José Amaro Alves Santo Antônio Humberto Candian Ipanema rua Vale Gomes Nova Suíça e rua Evangelina Cunha Malta Diniz e também limpeza e recuperação da tampa do bueiro na rua Eider Pereira Teixeira bairro do campo e aqui eu solicito alteração do bairro referente a rua doutor Geraldo Nogueira da Silva pois esta se encontra como bairro Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora Aparecida mas na verdade está localizada no bairro Campo das Vertentes e também um projeto paisagístico para reestruturação e revitalização da Praça Cruzeiro na rua Freio Orlando Monte Mário Presidente pela ordem por favor Pela ordem vereadora Vânia Castro do PMDB Vereadora Vânia Castro tem cinco minutos e aproveitar aqui para registrar a presença aqui das acadêmicas da Uni BH a gestão financeira e também a administração a Sandra Vale e também a Cecília elas estão acompanhando os trabalhos dos vereadores desta noite vereadora Vânia Castro com a palavra presidente eu subo a essa tribuna pois essa semana eu estive eu estive no ministério público da nossa cidade e eu venho aqui também hoje apresentar uma denúncia ao Tribunal de Contas do Estado e é uma denúncia para averiguação da integridade lícita dos valores gastos de 2013 a 2016 com recapiamento e pavimentação asfáltica em várias ruas da cidade de Barbacena falo isso porque eu retornei às ruas e a maioria delas já se encontram em estado deplorável com isso nós resolvemos fazer nós resolvemos fazer algum tipo de comparação sobre a licitação que aconteceu em Barbacena e o que acontece em vários outros municípios então só para vocês terem ideia foram gastos 5 milhões e 500 em 15 mil metros de recapiamento foi gasto 2 milhões e 300 a 153 reais e 33 o metro quadrado depois em 2015 as obras de recapiamento foram gastos 3 milhões foi pago 100 reais o metro quadrado nós fizemos um comparativo com diversos municípios em relação ao mesmo serviço e presidente observamos que em Barbacena o valor pago chegou a ser 3 vezes maior do valor identificado em outros municípios diversos municípios então sendo assim há fortes indícios de pagamento desproporcional em processo de licitação deste município o que deve ser levado a investigação e fiscalização pelo tribunal de contas do estado de minas gerais ante a proteção do erário e ao respeito aos princípios da moralidade legalidade e eficiência ainda porque mesmo que se tenha demonstrado rigidez no processo licitatório contratado inicialmente pelo estudo o qual o município deveria ter realizado não poderia ter sido renovado já que há uma disparidade com o mesmo serviço em outros municípios eu venho trazer essa tribuna e vou entrar também no TCE como entrei aqui apresentei todo um laudo técnico para o nosso promotor de justiça doutor Vinícius com todas as ruas identificadas fotografadas aqui é só a denúncia presidente porque são dois são grandes os é o estudo técnico é bem grande eu deixo aqui presidente o meu manifesto de repúdio e também o pedido de colaboração dos pares dessa casa para que estou falando isso no que tange o maior empenho na fiscalização efetiva dos trabalhos desenvolvidos pelo executivo e a forma como é gasto o dinheiro porque gente nós não estamos falando de dinheiro é o deles é o nosso é o dinheiro do povo que está sendo gasto então e é obrigação dessa casa não é fazer bonito não é obrigação manter essa fiscalização tá diariamente essa é a nossa obrigação e presidente o senhor está sendo presidente pois não vereadora vânia depois desse recado eu gostaria também de falar sobre um acontecimento nessa casa e que infelizmente eu não pude participar mas eu presenciei pelas redes sociais e pude constatar que em um país de cultura predominantemente machista infelizmente e de raízes patriarcais aonde as mulheres elas ainda ocupam pouquíssimo espaço na política tá estamos caminhando ainda a passos lentos e nós temos que convidar mais mulheres para vir fazer parte dessa casa hoje estamos aí eu e minha companheira joana uma menina também que está se destacando na política demonstrando vontade de aprender demonstrando um trabalho bacana e presidente o porquê que eu estou tocando nesse assunto é porque eu quero parabenizar o senhor tá por ter recebido os jovens da escola estadual professor Soares Ferreira nessa casa e onde eu pude perceber joana que dentro dessa juventude que estavam aqui sentadas ocupando essas cadeiras era o inverso eram dois homens e as mulheres ocupando a maioria das cadeiras então é isso aí juventude venha venham participar venham fazer parte vocês fazem parte da política e é bacana demais tá eu não é falar que eu tenho tanta experiência pra concluir presidente não é falar que eu tenho tanta experiência mas conviver com a juventude com o conhecimento desses meninos isso faz com que a gente faça sabe o que com que a gente abra a mente então parabéns presidente mais uma vez por essa iniciativa e parabéns pras mulheres que vieram e ocuparam né majoritariamente as cadeiras dessa casa parabéns mesmo e continuem participando por hoje é só presidente boa noite só pra informar e também esclarecer a casa amanhã o projeto conheço o poder legislativo tem prosseguimento amanhã nós vamos receber aqui na casa 60 70 crianças 70 crianças vão estar aqui amanhã a partir das 9 da manhã pra participar e conhecer o poder legislativo conhecer os vereadores apresentar as reivindicações dessas crianças e todas as quartas-feiras como nós dissemos nós vamos ter a sequência deste projeto com a palavra pela ordem o vereador José Newton de Faria do PSL senhor presidente boa noite os pais boa noite e o povo de Barbacena muito boa noite bem senhor presidente subo nessa tribuna antes de mais nada pra homenagear uma das instituições da qual eu fiz parte pra defensoria pública dia maio é o mês verde porque dia 19 de maio é o dia do defensor público então assim eu tenho orgulho de ter sido defensor público aqui em Barbacena com a por mais de três anos e a instituição defensoria pública ela atua ela atua em todo o país e nesse mês de maio existe uma programação toda especial pra levar ao conhecimento de todos é os direitos das comunidades sejam carentes sejam da própria sociedade mesmo porque a defensoria pública é legitimada a ingressar com a ação civil pública então saúdo aí e felicito todos os defensores públicos e os servidores da defensoria pública a segunda parte que eu venho à tribuna senhor presidente é pra dizer que no sábado estive no distrito de Corrêa de Almeida a convite do conselho de segurança pública e do padre Alvin pra assistir a missa e ali estivemos acompanhado do deputado Fred Costa houve o agradecimento da comunidade e ali foram feitas várias reivindicações que serão encaminhadas então como foi falado pelo vereador Milton Rauman ressaltado aqui na tribuna gente buscar apoio simplesmente enviar ofícios isso não é o suficiente isso não é eficiência eficiência é sair é buscar reuniões pra conseguir manter a agência dos Correios em Corrêa de Almeida fui a Belo Horizonte no gabinete do deputado fiz o requerimento ele se sensibilizou marcou uma audiência com a diretoria regional dos Correios e ali nos foi informado de que a única autoridade que poderia reverter a situação era o presidente dos Correios e aí fomos até Brasília e sensibilizamos o presidente dos Correios bem outra etapa também que o deputado Fred Costa vem empenhando é em relação ao pedágio no sábado foi feita uma manifestação em frente ao posto chefão inclusive foi colocada a questão da praça do pedágio aqui de Correio de Almeida e não é só com ele que a gente tem envidado esforço não acabei de receber na sessão hoje aqui um ofício do gabinete da deputada federal do meu partido da Dâmina Pereira que eu enviei a solicitação e está na NTT pedindo a isenção do pedágio para o distrito de Correio de Almeida e podem ter certeza assim que o presidente da NTT disponibilizar para me receber eu vou lá porque simplesmente mandar o ofício não é o suficiente isso não é eficiência do serviço público e nem do mandato do parlamentar aqui eu tenho que ressaltar mais uma vez que o empenho que a ajuda e que o exemplo a gente tem que pegar vereadora Marília que quando cheguei aqui me espelhei pela experiência aprendi rápido me ensinou o caminho me ensinou a lição que falou se quiser ter resultado vá atrás da autoridade foi ele que me ensinou vereador Zanilton por gentileza estou comunicando a casa que está encerrado a primeira parte para passamos a segunda parte ordem do dia discussão e votação de projetos encerradas 20 horas e 29 minutos e passamos portanto a segunda parte dos trabalhos senhor presidente eu só tenho que ressaltar o trabalho também do vereador Carlos Du que não está aqui e que também nos brindou com uma verba de 100 mil reais para o Imaípe e não foi mandando ofício não porque ele mandou ofício se deslocou até Brasília mais de uma vez para conseguir a verba então o que a gente quer falar é o seguinte fazer ofício encaminhar faz parte do trabalho mas o que vale a pena o que traz o resultado efetivo é a presença física é a argumentação oral é ali a situação é demonstrar o que a comunidade precisa ali representando o povo representando a comunidade e trazendo as dificuldades mostrando as deficiências com certeza vai se lograr êxito então é isso senhor presidente que eu tinha que falar muito obrigado pela ordem vereador Edson Rezende do partido dos trabalhadores senhor presidente senhores vereadores ilustres visitantes o público que nos assiste eu volto a essa essa tribuna para primeiro agradecer aos vereadores que assinaram este memorial esse memorial é para o presidente da FUNAI para que uma equipe da FUNAI venha a Barbacena especificamente no distrito de Padre Brito para fazer o reconhecimento da tribo Puri que são os primeiros habitantes desta nossa região existe uma associação a presidente chama Sária algumas de vocês conhecem então nós estamos solicitando ao presidente da FUNAI senhor presidente para que ele agilize a vinda aqui o que acontece é que algumas pessoas já estiveram lá e prometeram a vinda não vieram e ontem eu fui convidado para uma reunião eles estavam querendo ir estavam querendo ir a Brasília para conversar com o presidente da FUNAI e eu disse para ele o seguinte olha nós temos a Câmara Municipal e a Câmara Municipal pode através de um memorial solicitar a vinda do presidente da FUNAI que é um instrumento importante forte para que nós possamos sensibilizar o presidente da FUNAI já sabe porque os únicos remanescentes puris que se organizaram nessa região inteira foram os de Padre Brito e os puris a forma de vida dos puris eles eram coletadores eles ficavam no espaço e ali coletavam o que tinham de alimentos dali iam para outro espaço ficavam algum tempo coletavam alimentos e depois iam para outro espaço ou seja aquele modelo nômade dos primórdios da humanidade e por isso eles estiveram em Barbacena estiveram na região da zona da mata estiveram no vale do Paraíba enfim é uma região imensa mas os únicos que se reconhecem puris e se organizaram enquanto associação foram os de Padre Brito que lá estão então senhor presidente eu peço somente que se eu puder colocar em votação esse memorial porque é necessário nós darmos uma resposta rápida àquela comunidade que quer ter uma ação nesse sentido da agilização de uma equipe da FUNAI para aquela comunidade muito obrigado senhor presidente deferida a solicitação de vossa excelência vou submeter ao plenário aprovação do memorial para ser encaminhado ao presidente da FUNAI em discussão vou encerrar a discussão o memorial de autoria do vereador Edson Rezende com assinatura dos senhores e das senhoras vereadoras encerrada a discussão em votação os vereadores se estiverem de acordo queiram permanecer como estão aprovado por unanimidade solicito a secretaria da casa nossa secretária Maria Aparecida Elisa Parê para que tome as providências necessárias para o encaminhamento do memorial ao presidente da FUNAI palavra pela ordem o vereador Wilson Guilherme de Sá vereador Tererê do PRB Boa noite presidente aqui eu cumprimento a mesa senhores vereadoras vereadoras e os amigos que nos assistem pela TVBQ presidente a minha vinda nessa tribuna é para falar sobre Correio de Almeida eu sou representante legítimo daquela terra fui eleito com majoritário lá por aquele distrito e quero dizer assim vem acontecendo algumas pessoas tentam diminuir a gente a gente sofre isso na vida as pessoas tentam nos diminuir as pessoas às vezes acham que quer cumprir o espaço todo aí tentam nos diminuir chega no seu bairro nas comunidades não convida nem nada entendeu e quero dizer assim do pedágio o assunto do pedágio Zé Jorge nós fomos a Brasília nós fomos a NTT e eu quero dizer aqui ainda e vou pedir a casa que mostra eu fui a Brasília com 600 reais de diária de carro eu quero ver as outras pessoas que estão indo a Brasília quanto que é o valor estou falando aqui do ano passado pernoitei em Brasília Vânia eu dormi em Brasília com 600 reais e de volta com pernoite e tudo presidente Amarillo entendeu fui a Brasília com esse valor que está registrado aqui na casa eu quero ver as outras pessoas quanto que estão viajando só para a gente botar quanto que foi a viagem fui junto com o Márcio do Sinter foi com a gente porque daqui a pouco outros aparecem e falam que resolveu o problema do pedágio que nós ficamos lá sem fazer nada pelo que estou vendo uma andada goagem a gente foi a Brasília fomos ao Ministério Público em São João del Rey aonde está a ação hora nenhuma eu vejo ninguém falar isso não que a gente graças a Deus que a gente tem fotografado tem tudo feito entendeu porque filho feio não aparece não vereadora Vânia mas o filho bonito nossa está cheio de paz cheio de coisa então eu fui a Brasília a gente fez o que discutimos na NTT fizemos aí que ganhamos a isenção por três meses nessa nossa luta depois a firma falou que estava tendo muita o pedágio estava sendo tendo muita invasão no pedágio suspendeu porque disse que a pessoa trocava o tag do carro para outro passava várias vezes teve essa conversa toda estou esclarecendo aqui a gente ganhou três meses e eu fui junto com o Concep só que o Concep também teve o seu candidato eles disputaram a eleição com a gente infelizmente digo infelizmente fui eleito só eu o Concep teve o seu candidato que era o Sebastião Del Martino que é conhecido junto com esse todo esse teve o seu candidato mas infelizmente eles estavam no PMDB com a companheira Vânia com o Carlos Du com o Pastor Revito entendeu ele enfrentou uma legenda pesada infelizmente eu convidei ele para ser candidato comigo estaria eleito porque a minha área é muito grande é muito difícil com um vereador só entendeu então a gente fez esse trabalho todo só que o Concep o presidente tem para se crescer eles não me convidam porque lá tem candidatura própria entendeu então as pessoas tentam diminuir as pessoas eu faço o que posso eu só me mato como candidato vereador como vereador eleito eu gasto eu vou ajuda quando eu faço o que eu posso a Maria mas e tem horas igual a gente em São João do Rei nós estamos esperando a decisão dia 15 do pedágio agora mesmo foi o Fred tudo que fizemos para trás vamos perder foi outras pessoas que resolveram será que então as pessoas tem horas que são muito injustas muito eu muito eu e a vida política não é assim nós somos um colegiado temos que ser parceiro companheiro porque todo mundo depende disso eu já vi esse filme chega lá na frente esse eu vai ficar sozinho porque todo mundo está vendo como é que é eleição não ganha sozinho não eleição a gente precisa daqueles para perder para a gente ganhar entendeu a eleição é igual a natureza para um sobreviver outros tem que morrerem para um sobreviver na selva outros morrem entendeu é a vida não dizer que a vida é assim mas na eleição uns tem que perder para outros ganharem e eu estou aqui de camarote assistindo vendo o posicionamento dessa casa vendo como é que são as pessoas já vi no passado eu estou vendo aqui e vocês vão dizer vai ter muita andorinha aqui de um voo só presidente porque não vai arrumar campo para posar não porque a notícia corre as pessoas têm medo dos atos que as pessoas estão querendo entendeu e não é assim o espaço dá para todo mundo eu toda eleição essa cidade me fornece 400 votos graças a Deus eu não tenho eu estou fazendo aqui uns ababá eu não tenho medo eu tenho meu trabalho eu tenho meus amigos cativos sou convidado graças a Deus essa semana estivemos no sítio Evas dando nosso apoio limpando em volta da igreja caindo pintando levando o somzinho para a igreja o nosso trabalho é esse que a gente pode assim a próxima final de semana estamos no Galego vai ter almoço estamos lá prestigiando fazendo o que podemos entendeu fazemos o nosso pedido brigamos direto com essa via 040 levamos essa semana lá em Correio de Almeida para eles arrumarem os trevos e as entradas entendeu mas infelizmente a gente pede os deputados pedimos aqui para o doutor Andadinha pedimos para o Luiz Fernando pedimos para todo mundo infelizmente tem deputado que eles estão já assim cansados não vem a causa e nesse ano Amaril nós estamos vividos sabemos esse ano daqui para frente os deputados vão querer resolver tudo porque o ano que vem é eleição para eles entendeu então nesse barco nós já estamos lá para trás né Amaril nessa luta o senhor quantas viagens fez a Belo Horizonte para tentar o seu núcleo do câncer há quantos anos 70 há quantos anos você está nessa batalha há 7 anos Deus que a gente conhece você está nessa batalha nessa luta um embala dali você está na luta entendeu e está nesse trabalho o que a gente fica assim é que tem pessoas que tentam diminuir mas Deus é maior do que tudo do que essas coisas tudo e Deus tem abençoado eu ganhei eleição tranquila com 12 candidatos dentro de Correio de Almeida com um que foi meu assessor durante os 4 anos está aí vereador ficou comigo como líder presidente ficou comigo e está aqui graças a Deus eu posso bater no peito ganhei com 12 candidatos dentro de Correio ganhei com o Tanjão que era meu assessor está eleito vereador com o meu chefe do meu gabinete trabalhou para ele eu tive uma das eleições mais difíceis da minha vida não é vereador então tive o vereador que era meu assessor o filho dele durante os 4 anos eu quero ser candidato falei ora nenhuma pergunta se eu impus ainda convidei para vir para o meu partido e fui eleito porque eu acho que os direitos são de todos jamais e Deus conhece que eu sou ganancioso jamais eu estou nesse mandato para servir entendeu não sou melhor não sou pior não sou diferente apenas reino o espírito de cumprir a missão que o povo me deu nesse mandato que é trabalhar para o povo mas não aceito que as pessoas acham que vai pisar na minha cabeça sobrepor não eles vão ver na hora certa a hora certa é a hora da eleição vem a eleição de deputado aí a gente sempre trabalha para mostrar o nosso valor na urna que a gente gosta de mostrar na urna o nosso valor e a gente tem aquelas pessoas que nos acompanham que sabem que não é só mandar papel e pedido não nós botamos a mão na massa e fazemos com o nosso recurso eu tenho feito muito com o recurso nosso lá nós põe caminhão põe máquina entendeu Marinho gastamos mesmo diariamente todo dia hoje nós ligamos eu liguei para a Cristiane do aprendiz ela me atendeu falou não Tereris você está fazendo um trabalho bonito aqui conte comigo e mais ainda me deu a boa notícia tem um grupo velho caído lá na pedra ela falou olha os documentos que eu quero transformar aquilo numa creche eu quero reformar quero arrumar aquilo tudo lá tem tudo para montar aquilo lá o nosso presidente estava lá no seu sítio esse final de semana nós encontramos as pessoas eu tenho recebido muito abraço porque eles vêm à luta e eu participo eu vou junto teve pessoas amaridas porque eu fiz uma ação em Correia e levei claro os meus meus assessores isso incomodou alguém queria ter um negócio que estava tendo desvio de função porque meus assessores estavam caiando estavam pintando um ar fazendo aquilo aquilo outro entendeu e hoje eu já estava na localidade da pedra reunido lá nós vamos também fazer quem vem à festa da igreja além de estar arrumando as estradas vamos lá arrumar a casa do senhor porque a gente precisa de muito deus nos ajudar porque é muita gente é muita gente tentando derrubar a gente mas não é fácil não eles enfrentam porque eu falo aqui a gente nós não é bobo não nós não nascemos antes somos pedreira e essas pessoas e nessa casa aqui eu já estou reconhecendo marido e vem e se deus quiser eu estou doido de chegar ao final do ano não é por nada não deus na vida e saúde é na hora das eleições da casa aqui na hora da eleição da casa entendeu tem pessoas que nem precisa me pedir eu sou autêntico não precisa nem sonhar e me pedir o voto eu sou autêntico não tem falsidade jamais não me peçam apoio não nem já estou avisando aqui na tribuna hoje não conte comigo e esse ano se deus quiser nós vamos fazer diferente nós vamos mostrar a nossa força que nós temos politicamente viu Tanjão nós vamos acompanhar e vamos mostrar a nossa força politicamente eu acredito em você e você acredita em mim jamais eu vou te julgar em Morado jamais eu tento ir no seu bairro outro dia eu estava lá falando é um homem simples trabalhador humilde de uma família a gente não tira os valores das pessoas e conte comigo muito obrigado senhor presidente era o meu pronunciamento senhor secretário por gentileza segunda discussão em votação projeto de lei o defessorio o defessorio e aí eu não tira não eu não fiz a CANC ou o que isso eu não tira Segunda discussão e votação. Projeto de lei nº 042-2017, inclui inciso 7º no artigo 2º da Lei Municipal nº 4.728 D, 23 de dezembro de 2015 e da outras providências. Autoria, Mesa Diretora da Câmara. É, só para explicar a casa aqui, esse trata-se das DEF, incluir o nome das DEF no troco solidário. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a aprovação do presente projeto, queiram permanecer assentados. Aprovado por unanimidade. Senhor secretário, primeira discussão e votação, projeto de resolução. Projeto de resolução nº 002-2017, dispõe sobre o programa de estagiário de estudantes na Câmara Municipal de Barbacena. Com base na lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da outras providências. Autoria, Mesa Diretora da Câmara. A aprovação do projeto original, que tem duas emendas de autoria do vereador pastor Everton Horta, que ele será incorporado no projeto quando ele voltar para a pauta em segunda. Continua em discussão o projeto de resolução nº 002-2017. Autoria, Mesa Diretora da Câmara. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a aprovação do presente projeto, queiram permanecer como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos, encerramos a segunda parte, às 20 horas e 49 minutos. Passamos a terceira parte em encerramento. Senhor secretário, oradores inscritos. Não há oradores, senhor presidente. Só para comunicar aqui à casa, informar sobre a lei de diretrizes orçamentárias. Nós recebemos na semana passada, nós já pedimos à secretaria da casa para entregar uma cópia para cada um dos senhores e das senhoras vereadoras, uma vez que, para os vereadores mais novos, sem a aprovação da lei de diretrizes orçamentárias, evidentemente, o Poder Legislativo não pode decretar o recesso parlamentar, que será no mês de julho. Lembrando a todos, e deixando aqui o convite, que amanhã estaremos recebendo mais 70 alunos. Amanhã são as crianças e, na semana que vem, vamos receber adolescentes da rede municipal de ensino. Fica o convite para todos os senhores e as senhoras vereadoras. Também informar a casa que eu estive em Belo Horizonte, participando do seminário do Código de Posturas de Belo Horizonte. Hoje, muito interessante, nós vamos sentar com alguns segmentos da sociedade para que nós possamos organizar um seminário desta natureza aqui em Barbacena. A questão do som automotiva, nos bares, questão das calçadas, recuo, enfim, publicidade em lojas, etc., etc. O Código de Posturas, ele aborda vários temas e de grande valia e importância para a vida do munícipe, a vida da cidade do modo geral. Então, mais adiante, nós estaremos falando e abordando. E a finalidade desta minha ida à Câmara Municipal de Belo Horizonte foi justamente isso. Estive lá com o vereador Preto do DEM e também o vereador Léo Burguês, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente e também a Comissão de Assuntos relacionados ao setor de obras do município de Belo Horizonte. Senhor secretário, chamada final. Vereador Amarilho Augusto de Andrade. Presente, secretário. Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. Justificado. Senhor presidente, eu quero justificar a ausência do Carlos Du, porque ele está em uma reunião em Ponto Chique, em uma reunião com os candendês, secretário de Educação e o superintendente de políticas de povos tradicionais. Então, por isso pediu para justificar a ausência dele. Justificada. Vereador Edson Rezende Moraes. Presente. Vereador Everton José Duarte Horta Júnior. Presente. Vereador Flávio Maluf Caldas. Presente. Vereador Wilson Guilherme de Sá. Presente, secretário. Vereadora Joana Bias Fortes Carneiro. Presente, secretário. Vereador José Antônio Nunes Magri. Presente, secretário. Vereador José Jorge Emílio. Presente. Vereador José Nilton de Faria. Presente. Vereador Milton Romã. Presente, secretário. Vereador Nilton César de Almeida. Presente. Vereador Odair José Ferreira. Presente, senhor secretário. Vereador Tiago Campos Martins. O senhor presidente também pediu para justificar a ausência, que ele está também numa reunião fora da Câmara. Vereadora Vânia Maria de Castro. Presente. Agradeço a presença das senhoras vereadoras, dos senhores vereadores, de todos que nos acompanharam aqui no plenário, e também dos internautas que nos acompanharam pela BQTV, a BQTV, TV Câmara, na noite desta terça-feira. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Declaro encerrada a presente sessão às 20 horas e 54 minutos. Declaro encerrada a presente sessão às 21 horas e 54 minutos. Obrigado.